O doceme parece que está a ter raígos. O doceme está a arrancar as semelhas. Sim, o doceme parece que está a arrancar as semelhas. Sim, a semelha era a semelha. Nesta área hoje não plantam muito batata doce? Não, ainda planta como a doce. Aquela está a arreglar dois anos para cavar. Ah, agora a rica. E aí ele está sacando raígos para plantar fazenda. Sei que aquele ali tem bastante água para cima daquela montanha. É feito a zoa. Sim, sim. Aqui deve ter um poço e uma gruta. Antigamente fazia. Havia as grutas, fazia-se uma espécie de furado para uma montanha dentro. E depois tapava-se aquele e trazia essa água. Há muitos dias assim em volta da ilha. A gente vai lá levar duas cervejas a eles para ver se aquilo anda mais rápido. A gente vai lá ver. Ora então, estamos aqui no centro do Corral. É um pequeno vídeo da Feijão Escura. Nós estamos na Feijão Escura e temos aqui as nossas pessoas lá em cima. Não conseguimos ver nada. Hoje não se consegue ver a área do Cerrado. Nem de baixo para cima. O meu veiro tomou conta daquilo tudo. O meu veiro tomou conta daquilo tudo. Então eles apanharam os vinhos. Pus iam a cozinhar dentro do caldeiro. E depois tiraram a casca. E aquela casca usava-se antigamente para plantar a rama. Da batata doce. É. Vamos até aqui falar da Nossa Senhora de Fátima. Aqui tem o São Gregório. um médico santo da Venezuela. Aqui que é na... Olha a canelária na Grécia. Canelária, mas na Venezuela? Olha lá. Uma grande... Uma grécia enorme grande na Venezuela. O barco de cimento. Antes de pegar o barco de cimento. Não sei bem o nome ali. Mas eu estou aqui na Feijão Escura. Aqui um pequeno vídeo. Para vocês verem um pouco. As cerejas já... Já estão a verem. A cabrainha está com as cerejas hoje? Não. Espetacular este sítio. Aqui já tem cerejas, mas ainda estão verdes. Como podem ver... Elas ainda estão aqui, mas ainda estão verdes. Espetacular. Sítios minutos para visitar. Roteiro da Feijão Escura. Colmeia. E Corral das Freiras. O sítio. São caminhas mais arbeca. Antigamente se usava mais do que hoje em dia. Hoje em dia temos mais os carros anormais. E aqui temos a visita das nossas pessoas. A ver isto. Como amém. Na Eira do Serrado não se podia ver muita coisa. Do vídeo ao navoeiro. Então vemos aqui em baixo com a paragem alternativa. Aqui está uma informação da recolha do lixo. Há coisas que não se devem deitar no bolo do lixo. Como podem ver. Também tem um número para as pessoas ligarem. e manter as cidades e as vilhas e os sítios mais limpos. Vamos ficar por aqui. Espero que gostem. Um grande abraço para todos. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.